Fala aí galera, beleza? Trazendo um vídeo aqui pro canal, vou mostrar uma coisa bizarra que tá acontecendo aqui com o layout que eu tô usando aqui na liga de CV13 Velho, tá acontecendo uma coisa que eu nunca tinha visto Só aqui é que você vai ver Nas três guerras da liga, os caras da Air 3 não vai ter novo no meu layout Cara, que loucura, velho, o layout do capiroto, os caras devem ter ficado puto Se você gostar aí, não esquece de deixar seu like, seu like é muito importante Se você for novo no canal e poder se inscrever pra dar aquela força marota, desde já agradeço de coração Eu vou mostrar aqui os três ataques nesse layout Três ataques diferentes aí, cara, que coisa de louco, eu nunca tinha visto isso 3,99% cara, que loucura, com uns ataques diferentes Olha só, primeiro dia de liga Eu fechei o 5, PTZ o 5 e o 10, 99% Ô, layout aqui é layout do capiroto, cara Os caras devem ter ficado puto Cara, 3,99%, três ataques, 3,99% Cara, é... eu nunca tinha visto Ó, o cara usou dragão, ó Fez um ataque com dragão Eu tinha pensado que era drag bate, mas foi com dragões, ó Ele fez um suicide aqui, ó Drag clone Pra pegar essa TI Essa besta ia pegar campeã E já dá o direcionamento, né Vou colocar em 2x aqui Pra não ficar muito demorado Mas o layoutinho tá... tá mitando, velho Você é louco, cachoeira Mas eu vou ter que... que mudar, né, cara Porque... ou eu deixo Eu tô com essa dúvida se eu deixo ele ou não Porque... cara, 3,99% E... três pelo um beijo pra uma pulga, né Aí tá meio arriscado Eu tô com medo dele cair, cara Mas não sei se eu mudo ou se eu deixo ele Vou ver aqui, cara Pior que os caras que atacam, né, cara É cara bom, velho Porque... campeão, velho Na liga campeão aqui, ó Só vem pedreira Só vem os mitos Não minto Se for um cara meio noob, velho Esse layout aqui não fecha nunca Ó, por que que os caras campeão, cara Os caras tudo... é mito, né Os caras tudo atacam bem Tem noção de ataque E não tá conseguindo fechar Tipo assim, é sorte Minha ou azar do cara, né Ó Um monte de dragão ainda O que que ficou aqui pra trás, hein, será Não sei Bora ver Nossa, o cara acha que vai petezar, né, cara Ele dá 99, cara É doído Se você já deu muito 99 Deixa nos comentários aí Cara, 99 é dolorido demais, velho Duas estrelas 99%, cara É brabo, viu Ó, ficou... Nossa, velho Olha aqui Cara, olha a vida da broca Meu Deus, cara Eu vou mostrar outro ataque ali, ó Com estratégia diferente Olha aqui, ó Segundo dia de guerra Eu fechei o 9 PTZ o 9 E o 5 Foi 99% Cara, não tem lógica, velho Ó, 99, ó É que ele foi com... O Alcky Hogminer, ó Um ataque fortíssimo aí, ó Que a galera usa demais Tá vendo? Os caras atacam bem, cara Se você... Principalmente se você não tá na campeão Se você tá numa liga mais baixa Que não vem muito cara bom Cara, eu acho que o Slayoutinho é uma ótima opção pra você usar, ó Olha que legal Porque se o cara não for bom mesmo Não fecha não O Slayout é bem complicado Você vê aqui na campeão Só vem os mitos Ele não tá fechando Tipo assim Tá pelo beijo de uma pulga, né Mas não tá caindo E atacando bem, ó Um ataque poderoso O Alcky Hogminer aí É um ataque fortíssimo E o mais usado praticamente no CV13 Pelos caras pró aí, ó Todo mundo usa essa estratégia E segurando, ó Ó o tanto que o cara manja, ó Cara, né Os caras é bom, velho O layoutinho tá segurando aí Os caras pró-pray mesmo Ó Acho que ele vai Ele afunilou aqui E vai entrar direto aqui, ó Então, tipo assim Eu vou deixar aqui o O link desse layout Aqui na descrição do vídeo Caso você queira, né O layout Pra você utilizar aí Talvez pode se dar bem, cara Porque, tipo assim Tá mitando, né Tá escapando aí pelo O base de uma pulga Mas tá segurando Foi 3,99 Então, caso você queira pegar, cara Eu vou deixar aí Mas olha isso, velho Os caras atacam demais, cara O ataque top, ó Eu acho que o disseminador Desse layout Que tá no lugar errado Eu vou mudar Caso eu for utilizar ele ainda Eu vou mudar o disseminador O disseminador tá bem aqui, ó Bem nesse espacinho aqui, ó Junto com o castelo Eu acho que eu vou colocar ele aqui, ó Bem aqui perto do disseminador Olha aqui Olha a vida da TI Nossa, cara Olha, tinha um monte de mineiros Viva a rainha, viva Olha a TI 99 O cara deve ficar putaço, velho Olha O terceiro dia Cara A Supercell ripou a gente nessa liga Olha o tanto de guerra que tem 5 guerras, cara Fala sério, velho Na moral É 7 guerras pra nós Só ver 5 Aí tipo assim A gente não vai brigar Pro vaga na Polônia E só vai cair um cron O bom é que vai cair só um, né Se fosse cair 3 Aí era pior Nessa terceira guerra aqui Eu mudei minha estratégia, cara Eu tava usando aquele spam com yeti E lançador Fazendo um ar de um auk E eu acabei mudando Pra usar uns high E olha a dunha Eu tirei 67% E o 12 Vem em mim aqui, ó O mesmo que eu ataquei E tirou 99% Olha aí, cara Três Terceiro ataque 99% Pô, esse aqui já veio com DG elétrico Ó, a galera usa muito, ó Se o seu clã É aquele clã mais Que é só jogar brincando Não é competitivo Pode utilizar aqui, cara Esse layout aqui Que os caras vão fazer merda nele Quer dizer, às vezes não Ó, o cara já mitou aqui Pegando a TI, ó Ó, tá vendo? Os caras manjam, cara Os caras que todo mundo Os caras Essas guerras aqui Não vem ninguém Não vem com clã ruim Só vem os caras mito, ó Ó, o cara já mitou ali, ó Já dropou o bonde, ó Ó, fazendo aquele esqueminho, ó Que é o jeito que a galera Tá usando o DG elétrico agora, ó Dropa tudo Joga duas furas E já Já Usa o poder do guardião na entrada É a estratégia que o pessoal Tá usando Essa estratégia tá muito forte Eu vou passar a utilizar ela Com esse esqueminha Você afunila, né Entra com os DG elétrico Aqui ele mostrou só no dirigível Ele pode ter entrado com o dirigível aqui Eu acho que ele demorou Não, nada a ver E fazer esse esquema Você dropa os DG elétrico Joga duas furas na entrada E usa o poder do guardião É o pessoal que tá usando Tá dando muitos PT com o DG elétrico Com essa formação Com esse estilo diferente, né Porque a gente antigamente Antes a gente deixava pra usar o poder do guardião No centro da vila Ou chegando no centro de vila Aí a gente usava o poder do guardião Só que eles tão usando diferente, ó Tá usando na entrada Cara, o que que ficou aqui será, hein Ó, o cara tava carrinho viva Ó, uma Tesla Ficou até aí, ó Nossa, viu a rainha, ó a rainha Ficou até aí, ó Nossa, mitou, velho E tinha tomado dano também, ó Caraca, velho 3,99 Olha que show Layout mito Layout do capiroto Então é esse aí, ó O layout mais desgracento do Clash of Clans Se quiser copiar Na descrição Não esquece de deixar seu like aí Seu like é muito importante aí Pro crescimento do canal Inscreva no canal aí Se você não for inscrito Ativa o sino Pra você não perder os próximos vídeos Compartilha aí com seus colegas E falou Tamo junto É nóis Woohoo Woohoo